mas eu perguntei nesse sentido porque você falou sobre o atraso mental dos brasileiros, porque nos Estados Unidos em geral tem um brasileiro que vem com essa mentalidade só que ele acaba sendo atropelado pelos que estão chegando com uma mentalidade diferente eu vejo isso na Flórida, eu morava em Utah mudei pra cá até um ano e três meses voltei pra cá e eu vejo que, por que eu voltei? porque eu vejo que o Orlando mudou um pouco então tipo assim, veio muito brasileiro intelectual, entre aspas veio muito brasileiro mais com dinheiro, eu acho que os últimos 5 ou 8 anos, Orlando recebeu uma forte levada de pessoas que tem dinheiro, poder aquisitivo entendeu? pessoas que tem um pouquinho mais de intelectualidade exatamente, é essa palavra, por que? quando a pessoa aprende a lidar com dinheiro, ela faz dinheiro então você pode ver que ela tem uma mente diferente daquele brasileiro que tá buscando o que? iPhone, carro poder aquisitivo, entendeu? comprar roupa de marca cara, eu conheci eu tive a oportunidade de conhecer e fazer negócio com pessoas que tem muito dinheiro no Brasil e tipo assim o cara tá cagando, ele quer saber da polo dele ser todo igual todo dia, você tá entendendo? o tênis dele tem que ser aquele da gap, o básico mas o cara tá com uma Range Rover de 150 mil dólares que ele acabou de comprar à vista esse não é o cara que pensa assim eu quero passar o próximo pra trás ele tá pensando na próxima oportunidade pra ele fazer mais dinheiro pra ele fazer o business sem pilantrais ele não tem tempo pra passar ele não tem tempo pra invejar você ele não tem tempo pra saber o que que o Santista tem ele não tem tempo pra saber o que que o Vitor é e o outro lado da nossa comunidade é esse que tipo assim eu sofri, você tem que sofrer eu não tenho, você não pode ter você conseguiu eu tenho que invejar o que você tem não estou aqui falando mal da nossa comunidade eu tô falando a real é a realidade pra gente ver você vê isso entendeu eu vejo pessoas que vai na minha loja por exemplo que acabou de chegar e faz um comentário de tipo assim nossa é nossa mas só tem carro velho aqui eu falo mano você tem noção de quanto o meu pátio tem não não porque eu sou superior porque eu sou foda mas tipo assim mano eu tenho 300 mil dólar aqui nesse pátio você tá entendendo você não sabe o poder aquisitivo que tem aqui pra você falar que só tem carro velho tentar diminuir um business que eu tô tentando construir todos os dias mano eu trabalho de segunda a segunda não sou vagabundo você tá entendendo mas na mente dele pelo fator de ele me ver na internet ou pelo fator de ele me ver no youtube eu escutar que eu tenho 30 anos nossa mas você tinha que estar vendendo um Ferrari você tinha cara não meu amigo meu aluguel é 4 mil dólares não mas e esses aí são pessoas que não tem nada não tem experiência nenhuma não sabe o que eu tô falando mas é essa a diferença entendeu é esse choque de realidade que a gente tem dentro da nossa comunidade a pessoa chega aqui e ela fala assim não mas o Eddie tem não sei quantos anos o Santista tem não sei quantos anos o Vitor tem não sei quantos anos por que que eles não são multimilionários é mano vive aqui da forma correta é tenta pagar teus impostos em dias lida com a sua família paga pensão paga seguro aí você quer comprar um carrinho melhor cara se você sair de um carro que custa 20 mil dólares pra um carro de 50 mil dólares seu seguro já aumentou é seu risco já é maior você tá entendendo seu risco já é maior você já tem que se preocupar onde você vai estacionar quem vai bater na porta do seu carro quem não vai entendeu é porque aqui o seguro por exemplo vai dependendo de onde você mora o carro que você tem né o seu histórico a sua idade se você tem um credit card bom ou não se você tem um adolescente dentro da sua casa se você não tem você tá entendendo é muita coisa que influencia a sua vida a realidade e cada um tem o seu processo cada um tem o seu tempo as pessoas estão querendo atropelar o processo quem me acompanha no meu canal quem vê o meu conteúdo isso é o que eu mais isso é o que eu mais bato em cima por quê? eu tive um processo eu tive o processo de trabalhar pra uma companhia americana eu trabalhava no Major World onde eu fui gerente eu tinha 4 vendedores embaixo de mim eu não precisava vender e eu ganhava 5 6 mil dólares por mês há 14 anos atrás era muito dinheiro era muita grana eu trocava de carro todo ano pelas contas né comparado de hoje de hoje eu ia tá ganhando 12, 16 mil dólares se você for 6 mil hoje já é um legal um dinheiro bom é um dinheiro bom é um dinheiro bom mano é um dinheiro que pô é você uma 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 pessoa que tem um esquédio por exemplo de faxina ela tem que limpar o que? umas 20 casas por mês pra tirar isso exato mas você tá entendendo? é um dinheiro muito bom o cara que trabalha na construção mano ele tem que colocar 70 horas mano é o cara que faz todo mundo agora tá com essa coisa de entrega de amazon é é carregar carro né cegonha de carro é maluco você não vai ficar em casa você vai ver a sua casa uma vez por semana pra você tirar isso tem um motivo que você quer um pouquinho mais nesse trabalho mas também você vai você vai trabalhar pra caramba se você é sozinho solteiro não tem família é uma coisa então mas com família naquela época eu ganhando tudo isso de dinheiro dá pra entender que eu não tava fazendo o processo correto porque eu perdi 8 anos da minha vida trabalhando numa empresa onde eu ganhava muito dinheiro e eu não sabia o que fazer com dinheiro não sabia investir não sabia nada mano eu só torrei dinheiro eu não fiz o processo eu não investi a gente já conversou sobre isso da última vez cara eu trocava de carro todo um ano mano eu já cheguei a destruir o meu crédito por conta de financiamento de carro que é a mesma coisa que o brasileiro que chega hoje faz então eu falo gente passa pelo processo compra um carro velho começa do zero aí depois você muda pra um carro melhor aí você começa com o primeiro qualquer trabalho que você conseguir pegar não importa o que seja importa que tenha dinheiro entrando você não pode ficar sangrando você não pode chegar aqui não vou trabalhar com isso não posso fazer aquilo não eu era aquilo não mas só vou ganhar 100 dólares por dia meu amigo se você ganhar 100 dólares por dia você tem que colocar a mão pro céu mano você tem que colocar a mão pro céu cara você tá ganhando 500 reais por dia você acabou de converter 5 por 1 e agora você tá ganhando 1 por 5 entendeu e isso é muito difícil dentro da nossa comunidade é que a galera não quer admitir fazer trabalhos braçais né não ah não sair do Brasil não cara não tem problema os americanos fazem os americanos estão aprendendo a fazer exato eles estão sendo obrigados porque a economia tá fraca o país tá lento nós estamos com um dos piores presidências da história da história a gente nem presidente tem cara fala certo não tem presidente não eu assisti ontem a conferência que fala é o discurso até gravei ele chamando a vice de Trump você viu eu não sabia que o nosso vice presidente era Trump se não colocarem um segundo candidato pra correr contra o Trump não vai não vai não vai não vai não vai mas o pior cara cara eu sei que muitas pessoas não gostam do Trump né tudo bem mas o cara o Biden ele não tá ali ele tá sendo manipulado sabe e tipo assim ele não é mais uma pessoa que toma decisões não não consegue nem andar sozinho a esposa tem que ajudar ele a descer o degrau eu falei no último podcast e é verdade se você ver quantos anos o Trump tem o Biden o Trump tem 79 e o velho tem 83 não é? a diferença não é muito grande não, não é é porque o velho tá demente mesmo e o Trump como é que tá com a cabeça lúcida, né? exatamente o velho tá demente, velho não, tipo a minha mãe 82 anos de idade cara a mente de ela tá maravilha eu converso com ela de boa não tem problema nenhum o que você fica o dia todo fazendo? agora eu vou não porque necessitamente ele é presidente ele fica lá o dia todo assim ah, grande crush acontece o cara não tá pô, o que ele faz? os Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo o cara não cara, é vergonha é vergonha é vergonha era uma coisa que eu sempre falava ah, quando alguma coisa tá errada nos Estados Unidos eu sei que as coisas que demoram mas pelo menos as coisas assim que tá sendo exposta nas redes sociais nas redes sociais e na televisão os americanos cortam né? agora não não tem como não tem como a rede social ela tá muito avançada não tem mais como você censurar cortar e esconder acontece tudo e o próprio as próprias pessoas que tá ali na conferência alguém já tá gravando a parte tipo assim eu sou repórter da CNN eu já tô com o celular aqui do lado e essa imagem aqui eu vou vender pra todo mundo essa daqui é oficial você tá entendendo? essa é a que vai ser editada mas isso aqui vai repercutir em 10 minutos porque a 10 minutos você já recebe no TikTok você já recebe no Instagram o que eu acho que ele se recusa a sair né eu acho que vai chegar a um ponto que alguém como é que fala em português whistleblower alguém que vai entregar o segredo alguém vai chegar e falar a verdade toda né alguém alguém de confiança alguém respeitado na comunidade americana do lado deles na política exato vamos abrir o jogo vai entregar o jogo vai entregar algum documento vai chegar na força é isso é um pensamento que eu tenho mas eu acho que eles nem precisam fazer dessa forma né eu acho que não mas é porque eles estão recusando né então eu acho que alguém vai fazer isso é que querendo ou não não pode obrigar né não pode obrigar ele porque ele ainda tem voz ativa é ele ainda é o presidente ó tô falando aqui velho da China mas é verdade que a China paga uma grana ó enfim ó presta atenção pessoal a gente não tá falando de política a gente tá falando da realidade exatamente não tem um lado político não tem não tem um lado político a gente vive aqui e a gente tem que falar sobre isso é oi